Fernanda teve seu primeiro filho em 2013 e fez planos de conciliar a maternidade com a produção científica. Ela não conseguiu e por isso sua pesquisa ficou parada por dois anos. Um dos principais desafios é esse, de conseguir conciliar e ter de alguma maneira apoio para que com essa redução de produção e de tempo a gente ainda consiga se manter dentro do maior científico. Esse apoio não existiu para ela. Após o nascimento do filho, pedidos de bolsas e financiamentos foram negados pela falta de publicações. Por conta da inquietação de Fernanda por ver sua trajetória acadêmica ser prejudicada pela escolha de ser mãe, ela e alguns amigos pais e cientistas resolveram criar o Parenting Science. O grupo busca ampliar os debates sobre a maternidade no ambiente acadêmico e é com esse intuito que também visitaram o FSM aqui no auditório do INPE no dia 24 de agosto. O evento reuniu pesquisadores que, assim como Fernanda, buscam um ambiente científico mais acolhedor para pais e mulheres. A gente é sempre pressionado a produzir, produzir, produzir. Nós temos metas, nós temos datas, prazos a cumprir que muitas vezes não há uma compreensão por parte dos nossos próprios pares em termos do que está acontecendo. A gente está sempre devendo, a gente está sempre com alguma coisa que deveria ter sido feita e não foi feita. E isso muitas vezes, eu estava conversando agora no almoço com a própria Fernanda, a gente está sempre esquecendo de responder o e-mail, a gente está sempre perdendo um prazo ou pedindo mais prazo para aquilo que tu pode. Então acaba acontecendo isso. O Parenting Science trouxe o debate para o meio acadêmico e já obteve avanços. A CAPES, uma das nossas principais agências de fomento, criou um grupo de trabalho específico para a questão de gênero dentro da ciência. Isso foi um passo muito significativo porque, obviamente, a maternidade está inserida na questão de gênero dentro da ciência. Além disso, com o apoio de mais de 30 sociedades científicas, a gente entregou para o CNPq uma demanda da inclusão da maternidade no Lattes. O objetivo é sinalizar aquele período de queda na produção, ele estar justificado dentro do currículo e começar a ser considerado quando o currículo dessas cientistas estão sendo avaliados. A gente conseguiu esses avanços, ainda são pequenos, mas certamente vão gerar frutos.